Gente, hoje eu tenho pra mostrar pra vocês um dos jogos mais interessantes que eu joguei nos últimos tempos, tá? Sinceramente, eu acho que talvez o jogo mais interessante que eu joguei nos últimos tempos. Shadows of Doubt. Do que que se trata esse jogo? Então, detetive, e bom, acho que é melhor eu mostrar pra vocês do que eu explicar, né? Boa noite, Vitor. Com ele aberto. Bora começar então um novo jogo aqui. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente passar pro assunto do vídeo de hoje, eu quero agradecer rapidinho o patrocinador da vez, que é o Opera GX. O Opera é um daqueles navegadores que a gente não precisa nem fazer propaganda. É só abrir o gerenciador de tarefas, olhar o quanto de memória que tá puxando o Google Chrome e o quanto tá puxando o Opera. Fica evidente porque ele é conhecido como navegador pra games. E não só por isso, mas também porque ele é extremamente customizável, graças ao GX Mods. No GX Mods, você vai encontrar todo tipo de modificação maneira pro seu Opera. Então você pode colocar uma musiquinha de fundo, você pode trocar o som que o seu teclado faz. Você pode trocar o som de abrir e fechar abas pra você ficar rindo e se divertindo com os sons de peido. Você pode trocar o tema, as cores do navegador, ter wallpapers especiais. E o melhor de tudo é que você pode desligar eles quando você quiser, porque você tem acesso a todos os mods que você instalou aqui no mod menu do Opera. Entrando no GX Store, você pode passar horas e horas só catando modificações divertidas, ainda mais se você é que nem eu e gosta de um bom som de peido. E digamos que mesmo que você não curta muito games, você precisa de um navegador que não pese tanto, mas que tenha as coisas que você precisa. Tipo, Twitch, Discord, TikTok, Messenger, qualquer aplicativo que você usa, Instagram, tudo isso. E o Opera tem, e fica bem aqui do lado. Você pode ativar e desativar esses atalhos quando você quiser. Eles ficam ali, você pode entrar a qualquer momento que você quiser em qualquer rede que você tenha. Tudo na distância de um movimentarzinho do seu mouse, mano. O Opera cada dia mais mostra que veio pra ficar e isso é algo bom, porque eles estão realmente se esforçando pra fazer essa plataforma ser maneira de você usar. Então, linkzinho tá aí no topo da descrição pra você baixar o Opera GX. Novo jogo, aí temos A Calada da Noite, que é uma missão já pronta do jogo. E a gente tem o modo Jogo Livre. A Calada da Noite eu já fiz, então eu não poderia agir de forma surpresa, assim, tipo, nossa, olha gente, que épico. Então, vamos ir no modo Jogo Livre aqui e vamos gerar uma cidade do zero aqui, ó. Vamos pegar um nome aleatório. Porra, bem aleatório essa cidade aqui, ó. Londres. Vamos, e aqui, ó, pra Kyotoville vai ser o nome da nossa cidade, tá? Tamanho médio. Tu pode pedir uma cidade gigante, mas eu não quero nem tentar. Não sei nem se vai rodar bem o jogo com a Twitch ao mesmo tempo. Por que que o meu nome tá? Eludelo. Não vai ser meu nome não, cara. Vai ser... Tá, meu nome vai ser Major Graves. Difficulidade do jogo fácil. Isso daqui basicamente não importa, tá? Sendo bem honesto, o teu nome, cor, qualquer coisa assim não faz tanta diferença na gameplay. Mas não reparei em nada. Bom, vamos lá. Ó, isso aqui é um jogo de detetive que se passa numa cidade meio... Não vou dizer pós-apocalíptica, porque olha só, ela tá bem inteira até, mas ela é meio distópica, assim, meio bizarra. Quase cyberpunk, é, liberando, não é 100%. O jogo, ele é meio simulador, tá ligado? Então, às vezes vai acontecer alguns status aí, ó. Eu fico tremendo, que é desagradável. Deixa eu achar algum mendigo aqui, pra me aquecer juntinho dele. Aqui, ó. Pronto. Não achei nenhum mendigo, mas achei o famoso barril com fogo. Tonel pegando fogo aqui. Ó, já tô me aquecendo aos poucos. O status do frio é aquele último ali da esquerda, ó. Tá ficando mais branco e sumiu. Por enquanto, a gente meio que não tem missão nenhuma. A gente fica esperando até que aconteça algum chamado, né? Alguma coisa terrível aconteça com alguém. Então, a gente pode, por exemplo, entrar nesse bar aqui. Ó, bar é todo bonitinho. E aqui a gente tem do lado do telefone, alguns empregos, ó. Prisão terceirizada solicitada pela patrulha. É necessário levar ao gema, suspeito pode... Suspeito... Suspeito. Suspeito pode estar armado e é perigoso. Aqui, o que é que temos? Ó, pessoa discreta. É necessário ter talento para fotografia. Recompensa 650. Porra, bora demais. É isso. Vamos tirar uma foto de alguém sem que ela perceba aí. Eu tenho quase certeza que isso é ilegal, mas não dá nada. Vamos lá. Temos que ligar pro número que dizia ali. Ah, não, pera. Pergunte aos funcionários sobre Cris? Tá porra! Teve um assassinato do nada. Ih, rapaziada. E agora, o que será que a gente faz? Será que a gente vai atrás de tirar uma foto? Tá, pera. A foto pode esperar. Vai, o assassinato é mais importante. Temos que ir na 501 Bianchi Building. Vamos ver aqui onde é que fica essa desgraça. Bianchi Building. Isso daqui é Bianchi Building? Não. Isso daqui é Bianchi Building? Também não. Isso daqui é Bianchi Building? Também não. Uma hora a gente acha. Não é isso aqui. Caralho, existe a Bianchi Building? Aqui, bora. Vocês logo vão ver a profundidade do jogo, tá? Isso daqui é, tipo, a gente tá iniciando, indo pros lugares. Se pá, o frame rate dele vai ficar mais ou menos, porque ele usa RTX, né? Então, fora já ser um jogo pesado, eu tô rodando OBS junto com ele, coitadinho. Ele, normalmente, assim, se tu jogar ele solo mesmo, não vai ficar tão cagado. Estamos chegando aqui na cena do assassinato. 501. 501... Eu podia ter pego o elevador, tá? Mas eu simplesmente não peguei, porque eu sou burro. Cheguemos. 501. O mapa do jogo, ele é todo random generated. Então, às vezes, acontecem umas construções estranhas, tipo esse daqui, ó. Mas eu vou ser bem sincero que, por conta do visual do jogo ser bonitinho, a maioria das vezes tu nem dá bola. Tipo aqui, ó. A porta foi construída ao contrário na geração do negócio. E aí ficou parecendo, sei lá, o 102. Só que é o 501, só tá ao contrário. Ó, alguém morreu aqui dentro. Vamos ver se a porta tá destrancada. Está trancada. O cara não guarda a chave debaixo do capacho. Tá, aí temos um problema. Como vamos entrar? Pera, tem alguém vindo atender a porta. Que porra é essa? Alô? Qual é o seu nome? Sinto muito ser pessoal. Amigo, tu tá na cena de um crime. Posso entrar e dar uma olhada? Não, saia daqui. Tá, eu posso pagar pra ele me dizer o nome dele. Você ouviu alguma coisa fora do normal? Nada. Sinto muito, isso é pessoal. Porra. Conhece essa pessoa? Tá, ele não quer me falar nada, esse merda. Tá. Ok. Calma aí. Não acabou nessas opções. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Eu trabalho com isso aqui, ó. Porra. Trabalho com isso todos os dias. Deixa eu pegar esse clipe de papel aqui pra usar pra abrir a porta, qualquer coisa. Trabalho com isso. Há séculos, tá, gente? Séculos. Não, uma hora vai dar certo. Uma hora... Uma hora vai dar certo. Aqui, toma. Let's go! Cara, nada em prédio... Nada em prédio. Nada irá jamais impedir o detetive mais ladrão do mundo. Ah, eu acho que isso aqui é um famoso bugzinho do jogo. Que ele mostra o lado de fora, mas eu acho que se eu entrar aqui, ó... Tá, gente, estamos dentro do apartamento onde acabou de rolar o assassinato. O cara me viu. O cara tava parado olhando pra... Bro. Quem fica parado olhando exatamente pra onde eu tava, cara? Que maluco maldito. Tá muito escuro aqui dentro. Nossa, e eu não tenho como voltar, eu acho, cara. Ah, não, tenho sim, tenho sim. Tá de boa. Tá, o cara tá vendo TV. Ele tá na cozinha. Pegando coisa na geladeira. Vou passar pra cá. Beleza. O que é isso? Tem outra pessoa? Ah, é o policial. Tá fudeu. Mano, a pessoa tá morta aqui. O cara tá... Gente, o caso deu todo errado. Mano, todas as outras vezes que eu joguei, isso nunca aconteceu, cara. De ter um cara dentro do apartamento e a polícia chegar. Porra, é essa, cara? E agora? Tá, na moral, como é que eu vou espionar o apartamento com dois caras dentro, velho? Deixa eu ver se a gente tem alguma outra entrada. Vamos ver a planta aqui do prédio. Ó, aqui eu acho que vai levar em outra entrada. Se tiver alguém aqui dentro, eu juro que eu vou ficar muito puto, tá? Tá, porra. Ah, só que um alfinete? É alguma coisa que um alfinete. Ai. Brother. Brother, o policial cagou na minha frente! Ele me viu! Ai! Eu tô preso em algum lugar, não consigo ver. Damn, boy! Caralho, ele tá vindo com gosto. Gente, esse caso vai demorar duas semanas, tá? O caso vai realmente demorar o triplo do que deveria, porque não... Cara, não era pra ter essa gente toda. Ó, tamo do lado certo agora do apartamento. Porra, cara. Pera, a gente tá no lugar certo? A gente não tá no lugar certo. A gente entrou na casa de outra pessoa. Eu tô na casa errada, cara. Ok. Tá, pera. Caralho, por que que tá todo mundo acordado? Eu peguei a pior seed do mundo, mano. Invadindo casas pra solucionar crimes. Quem é o errado? Ah, cara, o jogo ele propõe essa... Essa pergunta filosófica, né, cara? Quem que tá mais errado? Pô, cara, eu só queria mostrar uma gameplay normal pra vocês do jogo. Isso aqui não é exatamente a gameplay normal do jogo. Coisas terríveis acontecem às vezes, mas não era pra ser assim nesse nível. Tá, talvez se eu arremessar isso aqui na cabeça de um policial eu consigo desacordar ele. Tá. Tá, o policial tá bugado. Vou jogar isso lá, ó. Nada, nenhuma reação. Tá, eu poderia fechar essa porta, mas nada é a garantir que o cara não ia ouvir, né? Bom, vamos lá. Tamo finalmente no lugar certo e vamos começar a pegar as evidências aqui, ó. Sua senha é o ano de nascimento de Mia. Mia romba. Tá, isso é tudo que temos até então. A senha da pessoa, uma dica da senha. Aqui temos o tamanho da bota da pessoa também, tamanho 7. E se tiver bota do outro lado... Tá, porra, cara, sangue pra caralho na parede aqui. Aí, ó. Quando tem sapato do outro lado quer dizer que é um casal, né? Já já vamos descobrir de quem que é qual bota. Tabaco, o que mais tem aqui dentro? A senha dessa outra pessoa aqui que também mora é 7449. E aqui temos o cartão de visitas de alguém. Mia Mercier. Ah, MM. Mia Mercier. Mia Mercier. É dessa daqui. Isso daqui é... Ah, ah. Vamos ver já já de quem que é isso daqui. Tô com medo dessa seed aqui, vou ser bem honesto, cara. Seed tá demoníaco. Normalmente as pessoas têm um computador. Essa pessoa que tem uma máquina de escrever, tá no passado pra caralho. Um upgrade. Óbvio que eu vou roubar, né, cara? Como um verdadeiro detetive particular, eu devo roubar as coisas. Munição de fuzil? Olha, eu vou anexar isso aqui como uma prova, mas... Não me faz muito sentido a pessoa ter munição de fuzil numa gaveta aqui do quarto. Munição de pistola? Tama, que que é isso? Tô na casa... O cara era um assassino que morreu. Ele só deve ser americano. Ah, provavelmente. Relógio de pulso e cigarro. Tá, isso daqui é muito bom. É um rastreador. Cadê? Esse item aqui, ó. É um rastreador que tu pode colocar nas pessoas e saber onde é que eles estão. Mas é interessante aqui porque às vezes tu vê um cara com o nome de, sei lá, Jorge. E é uma mulher. Tipo, o jogo é tão random generated que os nomes, tipo, comuns de homem e mulher, ele tá com foda-se. No banheiro a gente já tinha dado uma olhada. Não tinha nada demais aqui. Ah, não acredito que o cara me ouviu abrindo o vaso do banheiro, véi. Ai, Deus. Tá. Tá. Tá, isso daqui é pegada com sangue. Eu não sei se fui eu que pisei no sangue e saí andando. Mas vamos pegar... Vamos pegar as digitais aqui, ó. Digital do tipo A. De quem será que é? Vamos deixar separado aqui por enquanto. Eu consigo pegar a bota daqui. Tá. Botas tamanho 7. Qual é o tamanho dessas botas aqui? Tamanho 8 e... Tamanho 7. Será que a própria mulher do cara que matou ele ou o homem da mulher que matou? Não sei ainda. Não sei quem foi que morreu. Não consegui ver. Isso aqui é uma novidade pra mim também. Nunca vi um casal se matando. No jogo, né? Não, na vida real também não vi, né? Ó, o cara foi embora. Ah, era muito ele o culpado, cara. Que polícia filha da puta. Chegou aquela hora, cara. Era muito ele. O cara deu no pé, mano. Porra, sus pra caralho. Tá, vamos fazer as coisas que a gente precisa aqui. Cidadão desconhecido. Temos a foto dele aqui só. E 30% do perfil dele completo, né? A gente vai tapando isso daqui à medida que a gente for encontrando mais coisas. É uma mulher. De porte médio. Cabelo louro. Não, cabelo longo e cabelo branco. Olhos verdes. Tamanho do calçado entre 6 e 8. Que bate com o que a gente tinha visto daquela outra bota. Que é essa daqui, ó. Tamanho 8. Pode muito bem ser ela, a dona. Vamos coletar a digital aqui pra ela saber o tipo de digital dela. Pra não confundir com a dona assassina, né? E vamos procurar alguma coisa no corpo. Ferimento causado por um objeto afiado ou lâmina. Tá, deve ser sido ou uma faca ou uma espada. Que também dá pra ser. Então já vamos deixar aqui guardadinho isso. Examinando o corpo, posso determinar que a hora da morte foi entre 17, 30 e 18 e 45. Segunda, 2 de janeiro de 1979. Levando em consideração que são 18 e 45 aqui. Ah não, tá. Isso daqui é o momento de início e fim. Tá. Então aqui temos o horário da morte. Cadê a digital? Ah tá, tá aqui. Tipo A. Tá, então essa digital aqui é dela. Vamos linkar aqui. E isso aqui eu acho que é uma das coisas mais legais desse jogo. Tu pode fazer o teu próprio quadro de investigação, né? Então tu linka as coisas uma na outra com os fiozinhos e tal. É bem bonitinho. Precisamos descobrir então cadê a arma do assassino e outras coisas. Ela tinha um braço de robô? Ela tinha um braço de robô. Cartão de visitas. Não tinha potencial. Coloque um alfinete. Precisa ser digno. Hã? Às vezes as mensagens não fazem muito sentido. Eu não sei se isso é causado por ser random generated, né? Tá. Eu meio que preciso abrir todas essas gavetas agora. Atrás de algumas... Oxe. Cartucho de 8mm. Ah, deve ser do policial que me deu o tiro. O que ele tá dizendo que foi uma coisa... Que o que matou ela foi uma lâmina afiada. Não foi os tiros. Mão mecânica pra auxiliar na punheta. É possível, né, cara? Faca de cozinha. Vamos tirar aqui umas... Opa! Digital tipo B. Provavelmente da pessoa que mora com ela. Do marido ou mulher. Outra tipo B. Outra tipo B. Cara, será que tem chance dessa faca ser a arma do crime? Lembrando que eu sou novato nesse jogo aqui também. Então pode ser que eu também não encontre alguma coisa óbvia. Ó, peguei a chave da casa. Essas fitas de vídeo eu acho que ainda não tem utilidade, infelizmente. Nada aqui dentro. Outra faca. Outra fita de vídeo. Ó, aqui. Alissa Anderson. É a outra pessoa. É esse daqui ó. Então essas coisas aqui são referentes a essa Alissa Anderson. Trabalha de recepcionista das nove da manhã até as cinco da tarde de segunda a sexta. Bom saber. E a bota dela bate com a bota que a gente achou na cena do crime. A bota que tinha sangue, né, no caso. Que na verdade deve ser o Alissa. Vocês já já vão ver que deve muito provavelmente ser isso. E aqui deve ter a escala... Não, aqui tem uma lista de compras. Crepe. Ah, o policial ouviu. Eu vou cometer suicídio. Não tem ninguém aqui. Não tem absolutamente ninguém aqui. Não tenho tempo pra isso. E nem eu, seu merda! Não era pra tu estar aqui em um segundo no modo fácil do jogo. Ô, irmãozinho, onde é que tu tá sentado? Tu não tá sentado no quarto da pessoa, né? Mano, ele tava mijando. O cara tava no banheiro, ele não me deixa em paz. Eu tô puto. Me deixa em paz, ô filha da puta! Tá. O jogo foi bonzinho. Tá me deixando sair. Aqui, ó. A escala dessa Mia, que provavelmente é que morreu. Essa aqui com certeza é a Mia. Só que eu não tô conseguindo linkar ela aqui ainda. Opa, um papel amassado. Era uma vez um velho. Krieger era seu nome, que tinha toda a força e todo o renome. Mas sua filha assumiu o comando e o velho enlouquecido ficou só olhando. Agora ela saltita como um gato e a Start não é maior do que um carrapato. Eu não acho que isso daqui seja relevante de forma alguma. Vou deixar lá em cima. Aliás, Vitor, qual o intuito do policial? Ele tinha que chegar enquanto você tava investigando só pra dificultar mesmo? E tu seria meio que um detetive legal? Eu perdi a explicação do comecinho. Cara, uma boa pergunta. Eu acho que a gente é tipo um detetive privado. Sei lá, tá ligado? Eu acho que a gente é meio legalizado aí, cara. Eu sei que eu sou. Eu tenho certeza que eu sou bastante legal. Deu pra ver aí nos meus métodos. Era pra aqui já tá o nome dela, mas não tem problema. Vamos onde ela trabalha. Aqui, ó. Lead Corporation. Próxima pista, o trabalho dela. Até porque o negócio lá tinha o cartão de visitas que tava no chão. Dizia, ó, não tinha potencial. Pode ser algo sobre trabalho. Vamos investigar o local de trabalho dela. Tem algum duto pra eu sair daqui sem ter que passar pelo policial? Tá. Parte 1 do nosso ultra plano está concluída. Parte 2 agora é a gente sair desses dutos. Me sentindo um ultra rato aqui. Aê. Deu bom. Tá. Já sei, já sei. Vamos pregar a ultimate peça. Olha, 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 gente. O que foi? Jamais saberá, jamais saberá. Tá lá, cara. Aí sai o satanás e te mata. Caralho, você é foda. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...